Olá a todos, Team Team Plays aqui de novo aqui, faz uma semana que eu desapareci misteriosamente, mas estamos de volta aqui com outro deck profile aqui né Hoje é hora dos guinches aqui de brilhar né velho, então vambora aqui introduzir o nosso deckzinho aqui delicioso aqui, vambora Ok, então estamos aqui no nosso deckzinho aqui, para quem nunca ouviu falar dos guinches que são um deck especificamente só de... não, feito para retal, tipo o Cyber Angels, mas adivinha que o Cyber Angels tem de diferença comparado com isso aqui? Consistência né velho? Consistência! Então vamos começar aqui com o nosso deck aqui, ah, meu rodo uma... vai dar, não, é, nossa... Ah, esse cara aqui é o guinches que virgem, que é o visão guinches, que eu rodo ele para enxergar o que tem de errado com esse deck Ah, não... Ok, mas falando sério, esses caras aqui, se você quiser comprar eles aqui no... Apsincaltros aqui, ah, por favor, não compre isso aqui, é uma trap, é uma cilada, não compre isso aqui Ok, eu vou começar com um deck aqui, temos... Evil Gish... Nossa, esse deck é um lixo Temos Evil Gish... Temos Evil Gish... Ah, todos os monstros de ritual gish que tem essa cláusula aqui, que pode ser... Ruteal Summoned com qualquer carta de ritual gish... Quando esse cara declara um ataque, compra um card, esse cara... E... E... E mostra pro seu oponente, se for um gish que você pode olhar um card na... Aleatório... Não muda o oponente... Que legal... Temos o próximo aqui que eu... Agu... É o... É o... Evil Gish... Que é o... Agus... Ah... Mesma cláusula, quando ele é... Ritual Summoned, você pode escolher... Você pode usar a troca de alma, praticamente... É cinco cards em qualquer cemitério, embaralhar ambos no deck Urbana, né... Próximo aqui é o Teta Ogro Evil Gish... Aqui, né... Mesma cláusula, uma vez por turno, você pode declarar... Monstro, Macho ou Armadilhas... Seu oponente... Tem que descartar um card e dar a mão pra neutralizar o efeito... Tipo, pra negar essa... Ou, caso contrário, envia um do deck... Do topo do deck... Do... Ah... Do topo não... Tipo, do que você selecionou pro cemitério... Isso vai te fuder na bunda muito... Temos o melhor de todos aqui, olha lá... O... Psiquelone aqui, ó... Melhor de todos... Hum... Melhor de todos... Olha só que legal, ó... Uma vez por turno, você pode declarar um tipo de monstro... E atributo... E olha... Olha um aleatório que dá a mão do seu oponente... E se for o que você selecionou, volte pro deck... Olha só que lindo... Esse efeito seria muito bom... Mas tem uma pequena fucking clausula ali... Que eu não... Uma pequena letra ali... Que eu não consigo ler, né, velho... Né, velho... Não consigo ler, que é aleatório, sabe... Que te fode na bunda, é isso... Além de você estar jogando com um deck de ritual e ginshki... Tem outra coisa que também te fode na bunda... Te fode na bunda assim... Te amar pra jantar... Esse aqui, é claro... Ok, temos o nosso ginshki chin aqui... Quando ele é normal summit, você pode jogar os 3 cards no topo do seu deck... E 99% das vezes você vai ter... 1, 2, 3 cards no topo do seu deck... Você não vai encontrar porra nenhuma... Você vai ter gastado sua normal summit... E você vai querer mandar esse deck pra um certo lugar aqui... Que eu nunca... Ok, mas... Você pode revelar... Os 3 do topo do seu deck... Se for... Uma carta de ritual... Um monstro de ritual... Você pode adicionar pra sua mão... É qualquer monstro de ritual... Em qualquer carta de ritual... Não pode ser... Não pode ser especificamente ginshki... Qualquer uma... Pode ser muito bom em cyberangel... Vamos ver no futuro... Mas ela é serpent... Então pode... Temos suporte genérico de ritual... Senju... Pássaro... Temos aqui... Ariel ginshki... Pra... Jogadas defensivas... Temos... Ginshki Beast... Aqui né... Quando ele é normal summit... Pode... Se fazer... Special summit... Um... Level 4... Lower... Ginshki do seu cemitério... Em... Defesa... Virada pra cima... Temos aqui... A Noelle... Aqui né... Quando é normal summit... Meu 5... Olha os 5 cards do topo do seu deck... Qualquer coisa que for... Ginshki... Relacionada com... Um guis que mande pro cemitério... Legal né... Será uma pena... Que assim que você ativar esse efeito... Você vai milar porra nenhuma do que você realmente quer milar... Que é o espelho de água... É uma pena né... Velho... Nossa Senhora... Mesmo que você pôr 3 copos dessa merda... Nunca vai milar o espelho... Você vai milar tudo isso aqui ó... Mandar tudo isso aqui embora... Isso aqui... Tudo... Você não vai mandar nenhum espelho... Nenhuma... Nada... Temos o... O Visão Ginshki aqui... Pra eu ver que tem de lado... Com um deck mais... Se eu... Na meia feliz eu posso descartar esse cara aqui... Pra... Meu aponente não poder... Nossa... Esse deck mexe com sono... Pra seu oponente não poder... Ativar a Spell Trap... Quando você estiver invocando um monstro Ginshki... Legal... Temos isso aqui... Pra arrumar o cemitério... Espelho d'água... Carta de ritual aqui né... Que qualquer monstro Ginshki... Que pode ser invocado com essa merda... Tem que ser... Nível exato velho... Esse que é o... Esse que é o cocô do deck... Tem que ser exato... Tudo aqui é exato... Tem que fazer... G... Tem que fazer... Oito... Tem que fazer... Quatro... É... Eu... Não sei... Que errado... Mas eu tenho... 99,9%... De certeza... Que esse deck é uma merda... Então... Não sei... Que eu nem estou fazendo... Ah... Tem que ser no campo... Ah... Você deve oferecer tributos... No campo... Ou é só a mão... No campo total... Você pode embaralhar... Você pode embaralhar... Você pode embaralhar... Você pode embaralhar... Você pode embaralhar esse card... De um deck para lá... Veja monstro de ritual Ginshki... Devolve para sua mão... Esse era o porquê... Você usa no... Esse porquê que a Noelia está aqui né... Mas você usa noelia... Música... Manda de volta... E... Baralha... Mas não vai acontecer... Porque você está jogando de Ginshki... Ok... Próxima carta... Temos... Forbidden Arts of the Ginshki aqui... Feito muito legal aqui... Você pode invocar qualquer monstro Ginshki... Que eu estava vendo aqui... Oferecer tributos... Em qualquer lugar do campo... Olha só que legal... Mas é que tem outra calaza... Extremamente chatas... Pode oferecer... Tem que ser o nível... Exato... Não pode ser mais... Tem que ser exato... Com tudo que é exato... Mas enquanto você invoca... Usando... Se invoca lá... O monstro de um ritual... Você pode usar os rio por ente... Para fazer ritual... É tipo... É tipo... Lava-gola... Só que pior... Porque você não pode declarar... Batalha... E... O ataque do que você invocou... É reduzir pela metade... Olha só que legal... Né... Temos lá... Uma coisa mais útil... No momento... Nesse DLC... É o Photomirror... Você paga life point... Só... Você não paga... Você não usa monstro... Você paga life point... Só isso... Legal né... 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 Muito legal... Bonito... Gostei... Então nesse aqui é o deck... Espero que vocês... Têm uma habilidade aqui... Padrão de carta... De deck de ritual... É ser... Usar... Mestre de Ritos da Alexis... Ok... Então vamos entrar... Nosso... Nosso... Em combate competitivo... Glorioso... Aqui né... E vamos ver aqui... Esse deck realmente... Agora é esse... Deck se precisar... Eu vou fazer porra... Eu vou perder de novo... Perder... Porque esse aqui é... Uau... Eu vou first... Quer ver? Quer ver? Não precisa nem ser evidente... Ó... Não precisa nem ser evidente... Olha só... Ó... Ó... Vou first... Não acredito se quiser... Se eu tivesse feito esse game... Vocês deveriam estar com o olho fechado... Aqui ó... Ó... Não... Pera aí... Olha... Olha só... Tá um cara de Hong Kong... Ele tá com corona... Claro... Olha só... Vou ser... OTK pelo Cyber Dragon... Porque... Só isso os cara faz... Falei que eu é first... Não precisa nem ser evidente... Cara... Ok... Vamos... Setar e ela aqui... Pessa... Aí o cara vai... Uuuu... Uuuu... Que só isso que o cara vai fazer... É claro... Do... 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 Falei ó... Ah... Ele vai usar... Fusion Support... Support... Cybernetic Fusion Support... Beleza... Aí ele vai... Uuuu... Aí ele vai... Fazer... É... É... Saber... 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 Puta que o pariu... Oh boy... É incrível velho... Esse vídeo aqui vai ser ótimo... É masoquismo total... Extremos... Você achou que o jogador Dark Souls era masoquista? Pobrezinho de você meu filho... Pobrezinho de você... Oh boy... Vamos ver o que eu vou ganhar aqui né... Lixo... Legal... Que peninha... Você achou mesmo que Dark Souls era masoquismo puro? Joga Duel Links... Aí você vai ver o que é masoquismo de verdade... Não... Melhor ainda... Joga Duel Links sem roubar o cartão de crédito da mamãe pra comprar cartinha... Oh boy... Vamos lá... Um próximo duelo aqui... Glorioso do dia... Ok... Mago Negro... Garantido... Eu tenho 99,99999% de certeza que ele vai estar jogando de Mago Negro... Maravilhoso! Lindo! Vou acertar a carta aqui... uuuuh! Drowning! Uuuuh! Drowning Mirror Force! Uuuuh! Tenha medo da minha Drowning Mirror Force! Uuuuh! Toma cuidado da minha Drowning Mirror Force! Ok! Ah não, é o Shiranui! Vai fazer o que? Vai fazer... Calma aí! Vai destruir minha background? Que é só isso que o Shiranui faz? Ah, vamos ver! Ele vai banir o que? Aí ele vai banir o que? Vai investir minha background? Vai! Êêêêêêêê! Chain? Xochou Chain aqui, parece ser uma ótima ideia. carta útil o que que eu posso fazer aqui no meu catálogo de monstro ritual glorioso aqui eu posso acho que eu vou fazer uma boiola vou fazer aqui ó vou fazer aqui é 8 né 8v5 que é 8v5 negada 4.000 o boi o boi o boi e a mano eu vou eu posso usar burro eu posso adicionar uma ritual spell mas o chen cara eu não posso forbidden artes não porque minha monstro é 7 olha que a minha 8 olha que nível escroto velho ah mano ah vou dar chen foda-se chen escava alguma coisa hoje é ver 500 por nível e a senhora o angus aqui bota o espelho na frente vou precisar do espelho ah eu tenho leve o meu e é igual ou aumenta equivalente ao selecionado 4 4 8 sucesso o sucesso agora eu posso fazer o último samba ah mano realmente eu realmente quero fazer isso eu fudei com minha jogada mas por que que apareceu não apareceu level modulation antes velho ou apareceu velho ah eu tomei no rabo mesmo foda-se tô jogando de ritual eu caguei eu caguei esse duelo aqui já velho assim que eu cliquei na entrar eu já carguei no duelo e a cara joga logo boiola a nossa senhora viu sei lá se eu sobreviver eu consigo roubar o monstro dele ah não não consigo não porque eu vou perder o duelo antes que eu fiz o great game mano bom ótimo jogo a meu trabalho da Konami na hora que fez isso aqui e aí e aí e aí e aí e aí o o o próximo jogo vamos lá olha só que legal que eu vou fosse de eu vou first eu fui second mas eu não vou tirar o choro não tem que ter plena e aí 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 que vocês venham depois ele jogam contra o mais viciado dos viciados aí Torra todo o dinheiro da mamãe em cartinha o avô second associate eu consigo ganhar esse LockS recharge mano invoca um bicho 8 por favor mano P Diana e aí Ah não! É um jogo de 3MG! É um jogo de 3MG! É um jogo de 3MG! Por f***s sake! Não, modulation não... Quando o jogo estiver feito... Water Mirror Mandando de volta para o deck Adicionando logo de volta para a mão Será que esse duelo finalmente ganha? Não perca no próximo episódio de Dragon Ball Z Onde eu ataco diretamente o meu oponente Ah, bom dia! Ok, então espero que vocês Tenham absorvido o conhecimento que esse deck é um guicho Não cai na trap Você viu lá? Ah, o Soul Ogre Ah, o Ginsky lá Nossa, ele parece legal Vou comprar o resto do deck para fazer um deck Não faz isso, velho! Não cai nessa trap! Não cai nessa, velho! Vai ser caro e não vai ser bom, velho! Eu torrei um monte de gemas nessas grandes deck A toa! Não faz isso! Não presta! Espero que isso aqui foi útil para vocês Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço, um beijo e tchau!